E aí guisada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sino de Potência, eu sou o Eduardo e nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o Elon Musk já que muitas pessoas não conhecem sobre ele, acham que conhecem, mas não conhecem eu vou estar falando principalmente sobre a faculdade que ele fez, que não foi engenharia Primeiramente, você sabe quem é Elon Musk? O Elon Musk é basicamente um empreendedor, um empresário norte-americano que tem origem sul-africana Ele é fundador e CEO da SpaceX, a primeira empresa a vender voo comercial para a Lua Ele também é co-fundador e CEO da Tesla Motors, que é basicamente a pioneira na fabricação de carros elétricos É aquele cara que constantemente está na televisão mostrando aqueles carros, que tem aquele carro que parece de Lego Esse é o Elon Musk O Elon tem uma história muito interessante Com 12 anos, ele criou um videogame, que é um jogo de videogame, o Blaster E pouco tempo depois foi vendido por simplesmente 500 dólares, isso com 12 anos Com 16 anos, ele tinha o interesse e tinha vontade de instalar um fliperama Mas infelizmente, seus pais não permitiram e ele não conseguiu fazer isso com 16 anos Já tinha uma grande visão empreendedora, o menino Por esse fato de ele estar muito ligado a esse desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de carros elétricos, ter feito jogos com uma idade muito pequena Muitas pessoas acreditam que ele foi para a área da engenharia, que ele cursou engenharia Porém, ele não cursou engenharia Para a surpresa de muita gente, o Elon Musk não é engenheiro Em 1989, Musk se mudou para o Canadá em busca de novas oportunidades, em busca, na verdade, de mais oportunidades Oportunidades de trabalho, no caso Então, ele ingressou na Queen's University, em Kingston, Ontario Em 1992, ele se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia Onde ele obteve o bacharelado em Física e Economia no ano de 1995 Então, o Elon Musk, ele é formado em Física e Economia, não Engenharia No mesmo ano, ele já iniciou o PHD em Física, na Universidade de Stanford, na Califórnia Mas em pouco tempo, ele cancelou a matrícula e trancou o curso, trancou o PHD Então, como a gente pode observar, mesmo o Elon Musk tentando essa influência no mundo da engenharia No desenvolvimento de automóveis, no desenvolvimento de carros elétricos Na inovação, ele não é engenheiro O Elon Musk não é formado em Engenharia Mesmo ele tendo todo esse conhecimento, ele não é engenheiro Isso mostra que não é necessário você ser inovador Você ser alguém influente no mundo da engenharia, sendo engenheiro Você simplesmente precisa saber Você simplesmente precisa ter os conhecimentos Então é isso, pessoal Esse é o vídeo falando sobre o Elon Musk Só para falar que ele não fez engenharia Mesmo sendo influente, ele não é engenheiro Se você ficou com alguma dúvida ou algo que não ficou esclarecido nesse vídeo Deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza você está aí lendo e respondendo o mais breve possível Se você também quer fazer algum comentário, quer contar alguma curiosidade Deixe nos comentários que todo mundo vai querer ler, tenho certeza absoluta Se você tem alguma sugestão de vídeo para os próximos vídeos do meu canal Deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza eu tentarei trazer o mais breve possível Também peço para você que deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações Isso não demora nem 3 segundos e me ajuda muito a fazer o canal crescer cada vez mais Muito obrigado a todos que assistiram Bons estudos para vocês, um breve abraço, valeu e até mais Tchau 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 Tchau